Uma das maiores fábricas de automóveis do mundo, o Polo de Betis, completou 45 anos. Uma das maiores fábricas de automóveis do mundo, o Polo Automotivo de Betis, completou 45 anos de operação no Brasil. Desta fábrica saem os modelos de veículos que estão entre os mais vendidos no Brasil, a picape Fiat Strada, líder absoluta de vendas no país, além do Argo e Mobi, entre outros modelos. Em breve, de suas linhas de produção, sairá também o Fiat Pulse, primeiro SUV desenvolvido e fabricado em Betim. O sucesso destes modelos fez a Fiat a marca líder do mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves. A comemoração dos 45 anos coincide com a volta da marca ao topo do mercado. No primeiro semestre do ano, a Fiat foi a marca mais vendida, com 22,1% de participação de mercado acumulada. Também é a marca líder na América do Sul, no período com 14,8% de participação nas vendas totais. Há 45 anos, a Fiat iniciou suas operações em Betim e começou a produzir automóveis que agradaram o consumidor de todo o Brasil. O Polo Automotivo de Betim, além de ser uma fábrica moderna e um centro completo de desenvolvimento de veículos de classe mundial, é também a sede da Estelantes para a América do Sul. A empresa, constituída em janeiro deste ano, é resultado da fusão da Fiat Chrysler Automóveis, FCA, com o Grupo PSA. É um dos maiores grupos automotivos do mundo, detentor de 14 marcas icônicas e líder mundial no desenvolvimento da mobilidade sustentável. O Polo Automotivo de Betim também é o maior centro de produção de powertrain da América Latina, com capacidade para produzir 1,3 milhão de motores e transmissões por ano. No local são produzidas 3 famílias de motores, Fire, Firefly e GSE Turbo. A fábrica da Fiat, inaugurada em 9 de julho de 1976, foi a primeira a instalar-se fora do cinturão industrial paulista. Hoje a fábrica é o centro de um polo automotivo que reúne mais de 120 fornecedores em torno de Betim. O Polo Automotivo Fiat é a maior fábrica de veículos da América Latina e uma das maiores do mundo. Ocupa a área de 2,2 milhões de metros quadrados e tem capacidade para produzir 700 mil automóveis e comerciais leves por ano e 1,3 milhão de unidades de motores e transmissões. Desde a sua fundação, produziu mais de 16 milhões de veículos, dos quais 3,6 milhões foram exportados. O Polo Automotivo de Betim emprega 13 mil pessoas, cerca de metade de todo o efetivo de Stellantis na América do Sul. T get好的! Tchau! 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 Obrigado.